E olha, uma promoção feita por um shopping de Catanduva, em parceria com o SBT Interior, levou, gente, cinco meninas e as mães para uma super aventura na sede do SBT. Elas foram as vencedoras de um concurso cultural e conheceram os estúdios da novela Poliana. E a repórter Joyce Cremonese e o cinegrafista Edson Júlio acompanharam tudo. Ansiedade a mil. No ônibus, as meninas já estavam no clima da novela. Tem conquistado as famílias brasileiras. Fica ansiosa e no meio do caminho parece que o tempo não passa. E o que você quer ver quando chegar lá? A padaria, a mansão do senhor Pendleton, a Ruti Goulart e a mansão da Luísa. Realizar o sonho de uma filha não tem preço, não tem. A gente passou noites, como as outras mães passam noites, sem dormir, sem comer, às vezes horário de almoço, que é limitado. A gente deixava o almoço de lado para estar compartilhando a foto, para ver elas ganharem, né? Vem com a gente, vamos jogar o jogo do contente. A diversão é o que te chama, o meu nome é Poliana. Já no SBT em Osasco, o momento tão esperado. Conhecer os estúdios onde são gravados os episódios da novela, a casa de alguns personagens, a cozinha e o quarto da Poliana. Eu tô amando de paixão, tava muito ansiosa. Eu não dormi à noite, não dormi, fiquei acordada. A sala, várias coisas, a escada, a mesa, várias coisas. Você imaginava que era assim? Não. Qual personagem você mais gosta da novela da Poliana? A Poliana. A Poliana por quê? Porque ela é muito alegre e tudo mais. Amanhã cedinho eu vou falar com a dona Branca para ver se o CLP pode ajudar o Bento como ajudou o João. Com os olhos atentos e o coração a mil, foi a vez das pequenas fãs conhecerem os artistas. Personagens como Mário, Gael e Benício, a robô Sara, Kessia, Sr. Pamblinton, interpretado pelo ator Dalton Viggy, e finalmente a atriz Sofia Valverde, a Poliana. As mães que estão aqui nunca tiveram a oportunidade que as nossas filhas estão tendo hoje, e é uma oportunidade única, a gente sabe disso. Que nem daqui a um ano, ou 10, 15 anos, talvez nunca mais vai ter uma oportunidade como essa. Estou realizando um sonho que eu hoje, que eu nunca ia conseguir. A atriz Sofia Valverde comentou sobre o sucesso da novela e as lições que a Poliana tem ensinado para muitas crianças. A Poliana sempre tenta passar uma mensagem positiva para todos os personagens da novela, e eu acho que ela consegue passar também para o pessoal que assiste em casa. Ela sempre também tenta jogar o jogo do Contente, que é muito legal, que os pais dela ensinaram, e eu acho que é isso. Cada momento eu penso que valeu a pena, porque é surreal, é lindo, a gente acompanha a novela todos os dias, nós nunca perdemos um capítulo, desde o começo. Se não dá para assistir no dia, a gente assiste depois, a gente assiste junto. Maravilhoso, é enriquecedor, e ver o rosto dela, a felicidade dela em conhecer pessoas que ela admira tanto, maravilhoso. É muito emocionante mesmo. Para o presidente da Associação dos Logistas do Shopping, que realizou o concurso, este foi um dia que vai ficar para sempre na memória dessas crianças. Então a gente está buscando esse público infantil, e essa ação caiu certinho no nosso planejamento, e foi bem legal. O pessoal veio, participou, a gente teve muita curtida, compartilhamento no Facebook, o pessoal veio e gostou mesmo. É gratificante, né? A gente nem imaginava que ia ver os atores, ainda ela conseguiu ver tudo que ela estava esperando. Aí a mãe fica mais emocionada ainda, né? É muito gratificante ver os filhos felizes. O meu nome é Poliona Polina Legenda Adriana Zanotto